Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui vendo mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar como você conseguir baixar aquele jogo que não pega no seu celular, ou então você não tem memória o suficiente, pois seus problemas acabaram e agora chegou um novo aplicativo chamado OniTap. Esse aplicativo literalmente você pode jogar qualquer jogo, quase qualquer jogo, usando só ele. Você não precisa baixar nada, só ele aqui, para você poder jogar os jogos na nuvem. Lembrando que só funciona se você tiver com internet ou dados novos. Vamos abrir aqui. Bom, já estamos aqui, e agora eu vou abrir e resolver aqui o bloco. Aqui, vou abrir o bloco aqui, e mostrar para vocês. E aí, abrir muito rápido. Como é que acontece isso? O bloco não abre, você sai aqui, ó. Entrar de novo. Mas eu não vou entrar de novo, vou entrar. Deixa eu ver se tem algum amigo meu. Tá com o meu amigo. Isso. E aí 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 Agora, Bor Vamos lá. 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 Vamos lá.